O grito da galera Uala É, rebola, rebola Levantando o dedinho Rebola, rebola Dominando esse corpinho então Ah, eu quero ver tu dominar É, ah, o DJ já vai sonhar Porque tá dominado, tá tudo dominado Tá dominado, tá tudo dominado Tá dominado, tá tudo dominado Tem gatinha dominando, rebolando até o chão Tá dominado, tá tudo dominado Tá dominado, tá tudo dominado Quero ouvir você Porto, seguro Tem gatinha dominando, rebolando até o chão Cadê o grito da galera? Que lindo Que lindo Cadê o grito da galera? Geral, geral, o que? Tá dominado, tá tudo dominado Quero ouvir você Mais uma vez Tá dominado, tá tudo dominado Tem gatinha dominando, rebolando até o chão Só as cachorras As preparadas As fofosudas O baile todo Só as cachorras As preparadas As fofosudas O baile todo O baile todo O baile todo Pula, sai do chão Esse é o bonde do tigrão Libere a energia e vem pro meio do salão O baile está tomado Eu quero ver você dançar Tá tudo dominado Tá tudo dominado e o planeta vai gritar assim Só as cachorras Só as cachorras As preparadas As fofosudas O baile todo Só as fofosudas Só as cachorras As preparadas As fofosudas O baile todo Pula, sai do chão Esse é o bonde do tigrão Libere a energia e vem pro meio do salão O baile está tomado Eu quero ver você dançar Tá tudo dominado e o planeta vai gritar assim O planeta vai gritar assim O baile está tomado Só as cachorras As preparadas As fofosudas O baile todo O baile todo Só as cachorras As preparadas As fofosudas O baile todo Lembra que sou tigrão, vou te dar muita pressão Quando vejo popozão, rebolando no salão Não consigo respirar, fico louco pra pegar Melhor tu se preparar, que o tigrão vai te ensinar Agora é ruim se tu fugir, que o tigrão vai te curir Se tu corre por aqui, eu te pego logo ali Eu vou lutar até o fim, vou trazer você pra mim Eu te chamo bem assim Só as cachorras As preparadas As popozutas O baile todo Só as cachorras As preparadas As popozutas O baile todo